As estrias, todas as estrias, doutor, são eliminadas? Não, não é todas as estrias. Cinco coisas que você precisa saber antes de fazer a sua abdômenoplastia. Esse é o nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso canal aqui no YouTube e eu quero agradecer pelos mais de 113 mil seguidores. Hoje nós estamos em dezembro de 2022. Acabo de receber, deixei lá na clínica, mas estou muito feliz da placa de 100 mil seguidores pelo YouTube. Agradecimento a você que está aqui nos acompanhando, agradecimento à minha equipe e agradecimento ao conteúdo que a gente gera. Sim, com certeza, impactando vidas, ajudando pessoas a escolherem a sua cirurgia, o seu cirurgião, se empoderarem, fazerem as orientações que a gente muito prega de dieta, exercício, de estar em a melhor performance para construir uma cirurgia de sucesso. E hoje nossa cirurgia são cinco coisas que você precisa saber antes de fazer a sua abdômenoplastia. Me acompanha nesse vídeo. Está chegando agora de paraquedas, caiu nesse vídeo? Se inscreve aqui no nosso canal, aqui embaixo. Nosso canal já está crescendo diariamente. Outro detalhe, se gostou do vídeo, ao final do vídeo, curte. E se valer a pena, compartilhe nos grupos do WhatsApp. Seja muito bem-vinda. A primeira dica que a gente fala aqui é a dúvida mais comum. Qual o tamanho da cicatriz de uma abdômenoplastia? Bom, o tamanho da cicatriz está muito relacionado com o tamanho da barriga. Às vezes existe uma flacidez imensa que vai até para as laterais, essa flacidez. Consequentemente, a cicatriz vai ser maior. Barrigas menores, onde a flacidez é menor, onde até às vezes nem tanto sobra a pele, mas tem uma necessidade de fazer o abdômenoplastia, a cicatriz é menor. E eu sempre falo que a gente vai se basear para aquelas que tem. Então, a gente vai ter como um norte, a nossa orientação de cicatriz é baseada na sua cicatriz prévia de cesárea. Ah, doutora, não tem cicatriz cesárea. E aí, existe dois fatores muito predisponentes, predispostos de melhora ou pior. Doutora da cicatriz. Primeiro, cicatrização do próprio paciente. Segundo, cuidados que a gente vai ter, que a paciente principalmente vai ter após a cirurgia. Cicatrização do paciente. Pacientes negros, pacientes asiáticos têm uma chance de ter queloide. É o maior risco, é a maior complicação na cabeça do paciente é ter uma queloide daquela cicatriz. Eu te digo que é muito raro, não é comum. É mais comum, dentre as complicações de cicatrizes, a cicatriz hipertrófica. A queloide é muito raro nessa cicatriz de abdomoplastia. E aí, existe fatores que a gente protege para evitar isso. O uso de corticoides, o uso da tensão, de ter uma tensão na cicatrização, ou seja, se pichar demais, cortar tecido demais e ficar tenso a sutura, pode predispor a ter uma cicatriz mais alargada. E um outro fator predisponente, além da cicatrização do próximo paciente, do próprio paciente, o outro critério muito, muito relevante é o cuidado. Pacientes que tomam só com duas semanas pós a cirurgia, é óbvio que essas cicatrizes vão ficar mais enegrecidas, vão ficar mais evidentes e vai ser mais difícil disfarçar. A gente orienta tudo isso no transoperatório, no pós-operatório e faz com que a paciente entenda que aquela cicatriz ao longo de um ano praticamente desaparece. Então, não é para você ter medo. Segundo aspecto mais importante para você que vai fazer uma abdominoplastia, uma cirurgia do abdômen e aqui na nossa clínica sempre faremos com o lipo HD associado. Segundo fator predisponente, o peso diminui após a abdominoplastia? Sim, com certeza a gente vai limpar você do pescoço ao joelho. Então, na própria lipo já sai 3, 4, 5, 6 litros às vezes. A própria abdominoplastia, no ato de retirar a pele e gordura, também sai uma quantidade que pode chegar a 1 kg, 1,2 kg de pele e gordura. Então, calcula-se por baixo aí entre 2 até 7 kg que você vai perder em uma abdominoplastia. O que a gente orienta? Tem que estar sempre preparada para aguentar uma cirurgia. Uma cirurgia um pouco mais elaborada. É uma cirurgia que eu preciso preparar do paciente. O paciente tem que estar treinando, tem que estar com uma dieta mais rígida, estar se alimentando corretamente. E não é aquele paciente que chega do dia para a noite e quer fazer uma abdominoplastia. Eu vou preparar esse paciente. Uma coisa importante, essa cirurgia também pode ser para homens. Eu acabo de semana passada ter operado um paciente que veio de São Paulo só para fazer uma lipo de alta definição, com todos os exertos musculares para hipertrofiar o músculo e associamos também uma abdominoplastia. Nesse paciente específico saiu 1,3 kg de pele e gordura. Fora os 5 litros de gordura que limpamos do braço, costas, coxa interna, o próprio abdômen e enxertamos glúteo, deltóide, peitoral, bíceps, tríceps e os retos abdominais. Ficou ótimo. Vamos à terceira ideia, questionamento e que você não pode deixar de ir para uma cirurgia sem saber. A cirurgia da abdominoplastia. Terceira, as estrias. Todas as estrias, doutor, são eliminadas? Não. Não é todas as estrias. Quais são as principais estrias que vão sair? Aquelas que estão abaixo do umbigo. Esse paciente tinha uma cicatriz de apendicite e muita estria mesmo. Praticamente 80% das cicatrizes dele, olha, um homem com estria, é porque o cara engordou demais, fazia esse ganho e perca de gordura muito frequente. E ele era um obeso na infância, então ele tinha muita estria. Mas todas as estrias que estavam abaixo do umbigo, essas saíram de uma maneira bem radical. Ficou lindo. Está gostando do nosso vídeo? Lembra, clica aqui embaixo, curte ele, comenta abaixo de onde você está vendo esse vídeo. É muito importante para nós saber de onde está chegando, de onde o YouTube está entregando o nosso vídeo. E se fez sentido todas essas orientações, dá um parabéns aí e segue perguntando que minha equipe vai te responder. Isso é importante, tem uma equipe apropriada, treinada e que também me pergunta caso ela não saiba responder. Então, toda vez que sai o vídeo, tem uma equipe ali de prontidão para responder todas as perguntas que vocês fazem. Então, fiquem à vontade de perguntar aqui embaixo. Quarta, quarta ideia e questionamento muito frequente. Melhora a flacidez da pele? Melhora. A gente tem um estiramento, um espicho à pele para melhorar, mas não só por isso. A gente utiliza uma tecnologia que pode ser o Renuvel, o Body Tight ou o Argo, que são tecnologias. E se você ainda não viu nada sobre isso, clica aqui em cima. Tem um videozinho que fala sobre Renuvel. Isso são tecnologias que fazem retração de pele. Além da lipo de alta definição, além da retirada de gordura do teu pescoço até o joelho, nós vamos tratar também a tua flacidez. Vai melhorar a flacidez da barriga? Óbvio, vai. Vai melhorar a flacidez do braço? Vai, por causa dessa tecnologia e da lipo. Então, a gente associa. Entenda muito bem. Tem clínicas, tem cirurgiões que não fazem a lipo associada. Tá tudo bem. Mas nossa visão é diferente. Eu te entrego o extraordinário. Eu te entrego algo que é superior à tua expectativa. Qual é a nossa missão? Tirar toda a gordura de você do pescoço ao joelho e complementar na mesma cirurgia com o abdômenoplastia. Então, é uma cirurgia mais completa e associando os enxertos musculares para hipertrofear o teu músculo. Última ideia e que é a mais importante. Preciso emagrecer para fazer uma abdômenoplastia? Qual a resposta? Você já sabe. Você sabe que se você acompanha o meu canal, você sabe que eu sempre vou indicar para você emagrecer. E eu diria mais, não só o ato de emagrecer gordura. Às vezes a balança, eu nem quero que modifique muito. Talvez você perder um, dois quilos. O que eu quero realmente é que você ganhe massa muscular treinando com o personal trainer e em academia. Não é fazer pilates, não é dar caminhadinha com as comadres. Não, é algo sério que vai fazer você suar, ganhar massa muscular, queimar caloria e queimar gordura. E se preparar para uma cirurgia de sucesso. Então, precisa sim emagrecer, ganhar massa muscular e você vir para a sua super cirurgia. Gostou do nosso vídeo? Clica aqui embaixo, curte, compartilha se fizer sentido e comenta se você ficou ainda com alguma dúvida. Minha equipe vai ajudar e eu também. Um grande abraço. Minha equipe vai ajudar e eu também.